Fala galerinha ligada no canal da Perfect Automotive, sejam bem-vindos, meu nome é Murilo Amorim e sim, hoje não é vídeo técnico, quinta-feira, dia de vídeo criativo pra vocês, estamos com um carrinho diferente aqui, ó, um Corsinha, e adivinha de quem ele é? Ó a musiquinha, ó, não é Sócrates que tá sentado ali pensativo, e cabeludo, estamos com o Fogaça, cozinheiro de lasanhas automotivas, não é aquele cozinheiro do Masterchef, né? Um clássico contemporâneo O que a gente vai fazer hoje? Hoje é um quadro diferente, aqui ó, é um projeto de família, né? Assim como o Alfa, que é um carro familiar, estamos com o Corsinha aqui, que é do pai do Fogaça, explica um pouquinho mais pra galera Galera, o negócio é o seguinte, lá no canal a gente mexe com o carro velho e tal, o pessoal já tá acostumado, mas um carrinho que a gente, a pessoa sempre pede pra eu mexer é o carro do meu pai, que ele aparece às vezes no vídeo, o pessoal sempre gosta dele e tal, só que ele sempre usa o carro, e ele foi viajar, e pediu pra eu levá-lo no aeroporto com o carro dele, então tá aí a oportunidade A Chave ficou com quem? Ficou com quem a Chave? Quando a gente tinha 13 anos, nunca ficava a Chave na nossa mão, né? E mais legal do que fazer uma surpresa, é que eu não falei nada pra ele, mas comecei a soltar os vídeos, de que vou mexer, que já tô mexendo numa coisa e outra, então ele tá, o pessoal nos comentários tá falando, vamos rebaixar, turbinar E ele, sem ordem cronológica nenhuma, ele não sabe em que é que tá, o que que fez, o que não fez E você vê o comentário dele lá no primeiro vídeo, ô filhão, confio em você, mas vê bem aí o que você vai fazer Cuidado, né? Aquele negócio de tiozão conservador, assim, fica tranquilo Odiando! Mas ó, o Fogaça ligou pra nós, falou, Murilo, preciso das peças, tô entrando em contato com os parceiros, eu falei, meu É, inclusive eu queria agradecer, que eu falei com o Murilo, super em cima da hora, e com uma semana, praticamente, de prazo, eu te liguei no final de semana E a gente já conseguiu encaixar na Quim, ó, vamos só esperar virar um mês, já vamos fazer, ter você, ter as peças do Matheus Garage Matheus, vamos dar só as peças aí, fica tranquilo, hein? Vamos, salve o Matheus Garage, e no fim ele falou, não, pô, um projeto legal pra fazer uma coisa pro teu pai, vamos entrar sim Então agradeço a Perfect, mais uma vez, tá junto mais a essa vida Mas o que a gente vai fazer? Pra quem não sabe, toda terça-feira aqui, que foi escrito do Fogaça que estiver chegando A gente solta vídeo técnico, em breve eu vou passar pra você um carro que a gente vai fazer um vídeo técnico E esse carro a gente vai falar, Fogaça, você vai procurar dentro dos seus inscritos quem tem esse carro em São Paulo E a gente vai dar suspensão pra ele, o que a gente for trocar aqui, a gente vai fazer o vídeo Gravar o carro do seu inscrito, e ele não vai pagar nada, fechou? Então, alô, vocês dão um combinadíssimo Combinado, ó, tá aqui, ó Então é o seguinte, a gente faz vários carros, óbvio, pessoal, como é produção de conteúdo dos carros que a gente já filmou A gente não vai gravar novamente Então vai ter carro aí, vê se o senhor não se enquadra nesses carros, dá uma consultada na nossa playlist Que em breve tem coisa aí, tá lá no seu canal também Já segue o carro, tá? Pra depois não ficar chorando, porque era o teu carro e você não entrou pra participar Vamos lá? Bora Bora agora pra manutenção, vamos trocar, peça perfeita na bancada, vamos Então, peça já disposta na bancada aqui, tá, pessoal? Vamos trocar as bandejinhas do Corsa e do Pai do Fogaça Elas estão com o código aqui, vem gravado na peça Mas se você não quiser e não sabe trabalhar com o código Vai lá no catálogo e coloca o modelo do seu veículo que vai aparecer Morceguinho, Fogaça? Morcegão, né? Morceguinho Se jogar morceguinho lá no catálogo aparece? Eu acho que não, hein? Poxa, morcega Eu vou pedir pro pessoal acrescentar essa informação A chave de busca, né? É interessante Bananinha, morceguinho Balança no sul do Brasil É chamada de balança Vamos fazer o seguinte, vamos até fazer um insert aqui, Matheus Mostra lá o que que isso aqui ocasiona na suspensão na roda do carro Por exemplo, quando ela tá em mau estado de conservação ou aplicação, tá, morceguinho? Amortecedores traseiros já vem completinhos Com o batente aqui pra gente substituir Nesse caso aqui, vamos fazer aquele upgrade, né? Pra deixar o carrinho mais justinho Olha, vou te falar Trocar por um igual aquele já seria um baita upgrade Então a gente vai colocar um amortecedor Power Guys aqui pra deixar o carro do seu paro E legal que ele já vem em tudo, né? Ainda mais, ó, você que... O meu público, muita gente faz as coisas em casa, ó Você já tem, ó, não precisa... Ah, comprou a peça errada, não sei o quê É só aplicar lá É só aplicar lá Montadinho, acabou Não tem erro Amortecedor dianteiro, ó, todo, sem exceção, ó Vem embaladinhos assim pra gente garantir que ele chegue Ó, duas camadas de bolha Bem pintadas Ah, peça de ferro, vai colocar plástico bolha? Cara, eu quero que você receba a peça desse mesmo jeito aqui, ó Bonitinha Bonitinha Então... Receba! As peças já estão dispostas aqui Num próximo vídeo vamos trocar a terminal axial Porque a gente precisa identificar qual que é o modelo desse carro Verdade, a gente perguntou qual que é Porque tem três opções Eu falei, vamos fazer o seguinte Vamos aí E na próxima a gente troca Que é um prazo curto pra até desmontar Então agora, sem delongas, né? Pra não ficar muito institucional conversando Vou pegar até a ferramentinha do Fulgaço aqui, ó Gostou, né? Gostei, eu tenho que ter uma dessa aqui Ó, pessoal, você podia mandar uma pra gente também, né? Então bora lá Bom, não é nem pela quantidade de coisa que tem aqui Mas eu quero te mostrar umas coisas muito interessantes desse carro Bora lá, tem história Meu carro tem história, ó Ele é travadinho aqui, ó Porque o ex-buno O ex-buno era bem caprichoso Olha como é que solta aqui, ó Dá uma olhada nisso aqui Não, vamos fazer um react De alguém reagir Mas isso não é nada Isso não é nada Vamos tirar o tampão aqui? Olha aquela tampa do som de lá Aquela lá Ela quebrou e tá com uma tampa de som Ela não tá legal Mas e essa tampa aqui, o que que é, ó? Você consegue pegar aqui? Será que dá pra galera ler, ó? Tá de brincadeira Que tá escrito Lorenzetti É a traseira de um chuveiro, ó E aqui tem um tampãozinho, ó Um tampãozinho de? De 3 quartos de tubo de PVC Cara, o mais legal que se todo o carro viesse assim Os caras não iam ter medo da mulher na hora de fazer a compra, né? Não, é a gambiarra Ele já vem com um kit pra você ser posto pra fora de casa E virar um morador de rua Conseguir dormir na rua O pai, desculpa, viu? Desculpa, ele não vai mostrar o resto, tá? Mas, ó Se a gambiarra funciona, não precisa ter vergonha Então é o seguinte, pessoal Já finalizamos ali O Fernando já substituiu os dois amortecedores traseiros Dois amortecedores dianteiros aqui, ó Peças novas, tá? Bandeja Fivô também foi trocado E também o morceguinho que a gente apresentou pra vocês Que é a bucha da barra tensora Agora a gente vai até passar uma dica Colocar a roda aqui no lugar E passar uma dica de aperto do morceguinho, tá? Que é um erro muito frequente do pessoal Aproveitando que a gente já tá instalando Vamos ver aqui A gente vai montar esse carro Levantar ele novamente A gente vai apertar as peças Vamos ver se a gente faz um alinhamento aqui na linha Vamos tentar fazer um alinhamento raiz E se der tempo, ainda vamos bater uma água aqui Que o carro tá precisando de uma água A única água que ele viu esses dias Eu acho que foi a chuva que deu em São Paulo Também não tá tendo muita Mas vamos terminar aqui e deixar o carro finalizado Então, ó Erro muito comum aqui Aqui a gente viu a roda do carro indo pra frente e tal Trepidando bastante Porque essa peça Que é o morceguinho Ou morcegão Esse parafuso central aqui de tensão dela Tem que ser apertado por último Com as rodas assim, ó Carro apoiado no chão E é muito comum o pessoal já apertar lá no alto No elevador com as rodas suspensas A bandeja Ou bananinha Ou balanço De qualquer carro também O ideal é que o último aperto também Seja feito com o carro no chão, tá? Pra gente não mudar muito a geometria dele E no alinhamento a gente não vim a condenar as peças Então essa parte aqui tá toda zerada, tá? Amortecedores traseiros também A gente já substituiu Um deles tava estourado O outro não Mas agora vai ficar zerado Na hora que a folgaça balançou A gente até ouviu um barulho ali Um ruído Depois a gente vai repetir esse processo aí Pra ver se vai ter parado o barulho do carro Então, vamos finalizar aqui agora Pra gente entregar o carro pra ele correr Reenvelopar Pra deixar tudo no esquema Pra entregar pro pai dele Então eu espero que fique bom agora Ele vai ficar pelo menos seguro aí Com a suspensão zeradinha E é isso aí Agora vamos dar um talento aqui no Corsinha Já tá voando um pedaço de tinta Pra tudo quanto é lado aqui, cara Olha o verniz saindo Dá uma olhada aqui A gente tá só esfregando com sabão E com a bucha, cara Tá saindo toda a tinta do carro, velho Deve tá sem verniz Daí tá saindo só o pigmento É o carro do Lex Luthor Ele escorre criptonita A gente finalizou a suspensão Aproveitou pra passar uma água no carro Não parecia Mas tinha bastante sujeira Como vocês viram A gente tava esfregando aqui Começou a sair a tinta do carro E ele começou a revelar Que ele é um carro perfecto Por que um carro perfecto? Ele é azul pro baixo Então assim, ó Ele tá começando a mostrar Uns tons de azul no teto Então finalizamos suspensão Depois confere o alinhamento Balanceamento Não deu tempo da gente Puxar na linha aqui Mas podemos fazer um teste De balançar pra ver se faz diferença Vamos fazer? Como é que tava lá no começo lá? Ó Ó O carro tá muito Mas sem aquele teste lá Da roda lá Vamos fazer agora Lembra do morceguinho? Vamos ver agora na íntegra É pra mudar Então agora Ó Ó Ué Acabou aquele jogo Entendeu? Então aqui a borracha Tá aí pra ver o funcionamento Ah, mas lembrando Que aqui, né? Você vai ver que ela Tem um movimentinho Mas dá borracha A borracha precisa movimentar Claro Mas não dá aquele soco, né? Aquela barulho metálico Mas finalizando por aqui Muito obrigado Por nos chamar Pra participar desse projeto Eu que agradeço Manda um abraço pro seu pai Isso aqui a gente tá bem de coração Fiquem ligados Porque vai sair aqui No canal da Perfect Um bate-papo Um bate-papo aqui Pra quem quiser conhecer mais Da história do Fogaça Que ele nunca contou Que não tem como ele ser Autentevistar A gente tá aí pra ver o funcionamento A gente conversou bastante Foi um papo legal Rendeu, né? Era pra ser uma coisa rápida E se deixar assim a longe Vai lá no canal do Carro Com Tudo Também Se você for espectador perfect E pra você que chegou aqui Tem bastante conteúdo também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau